A CIDADE NO BRASIL E estamos online para o nosso bate-papo do dia Alexandre, bem-vindo Marcelo, bem-vindo Obrigado por terem aceitado o nosso convite para bater um papo Espaço aberto para vocês se apresentarem a todos Prazer, sou Marcelo Trabalho na empresa de MacMóveis, 26 anos Meu projeto no FITSAL foi um acontecido Trabalhei com um treinador Que era meu irmão Do Sindicato do Comércio Um treinamento que o sindicato sempre fez E fez com um grande Prazer Pra cidade, né? Comerciário E eu vim como auxiliar do meu irmão E após esse momento Gostei da situação do momento E segui em frente na carreira de treinador de futsal Passei a trabalhar nos campeonatos do SESC Com a equipe da DreamacMóveis E dali fui galgando Pro comércio, né? E buscando algo a mais Que hoje nesse projeto está Na IPTV Mas passado esse projeto do comércio Eu fui pro A cidade, Copacultura Que na época era bem vista na região Aí passado a Copacultura Veio a Copa Nélvia E aí dei a sequência na Faça IPTV Foi quando começou a IPTV Em 2006 Meu projeto E lá fui galgando O projeto Caminhando Sempre correndo atrás do objetivo E um dia chegar Chegar num sonho Que hoje estou aqui Nesse momento Podendo falar desse projeto Num sonho realizado Que é a final da IPTV Muito legal Alexandre E você como um treinador do time Como que é pra você Ao mesmo tempo Estar naquela Adrenalina dos jogos E ter a cabeça Pra tranquilizar os jogadores Pra não entrarem numa pilha Numa provocação Do jogo É, boa noite Felipe Boa noite Sérgio Obrigado E pelo convite E pela oportunidade De estarmos aqui hoje Graças ao trabalho Que a gente tem feito Ao longo dos anos Aí surgiu essa oportunidade Hoje No momento Enquadra ali A gente É ser humano Então a gente Tem que tomar muito cuidado Porque a gente tem emoções A gente Somos falhos A gente Eu como já joguei Muito tempo Então às vezes A vontade É estar ali jogando Estar dividindo uma bola Quem Tem alguns amigos Acredito que já devem estar ali Assistindo ali Vendo a gente ali Daqui a pouco vai estar vendo Vai quer lembrar A intensidade Que era o Alexandre Jogando Aquela raça Então ali Naquele momento Que a gente está ali Na quadra ali Tem que conter um pouco Tem que segurar a euforia Porque a emoção é forte Ainda mais Chegando num nível Desse de campeonato Uma equipe qualificada Que a gente conseguimos montar Aí Pra esse campeonato Você manter o controle Ali não é fácil não Vou falar que tem hora que Inclusive no último jogo aí O Marcelo acabou Tendo uma emoção forte ali A torcida Que estava lá Da equipe adversária Se exaltou E infelizmente A gente sabe Torcedor Ele xinga Ele critica Ele ofende E estava bem atrás Do nosso banco Jogo pegado Na semifinal E naquele momento ali Eu tive que ter cabeça Porque a vontade também Era se exaltar Mas eu não podia Porque aquilo Ia demonstrar para os atletas Uma falta de controle Então eu tentei A paz igual ali Conversar Conseguimos resolver ali Tanto nos bastidores Ali no banco de reserva Com a torcida também Controlando eles também E conversando com o Marcelo Depois na hora que acabou o jogo Eu até brinquei com ele Falei Vai para lá Que o torcedor quer eu ser Os caras querem eu ser Vai para lá Falei para os caras Que é só cabeça ali E aí depois eu fui até brincar Com os torcedores Falei Não, é brincadeira A pressão Mas no momento ali Se você não tiver um controle Você não consegue passar Porque tem momentos ali Alguns momentos do campeonato Para vocês entenderem Vou contar algumas passagens Que a gente tem uma passagem Contra a Itirapina Não é Itirapina Um jogo bem pegado Uma equipe qualificada também Mas praticamente contado Que dificultou muito o jogo para nós A gente ganhou deles de 2 a 1 E foi uma partida de muito aprendizado Porque foi uma partida nervosa A gente deu uma expulsão Do capitão nosso no jogo Infelizmente Não merecia ser expulso Porque o outro jogador da equipe Estava agredindo Fazendo umas coisas lá E a arbitragem acabou expulsando os dois E aquele jogo foi muito nervoso Porque a gente com a equipe Muito mais qualificada Que a equipe adversária E a gente não conseguia achar o gol Eles fecharam tudo na casinha lá atrás E a bola não entrava Não entrava O goleiro pegava A bola passava E até fiquei aquele jogo Depois fui embora Graças a Deus a gente ganhou Fui embora Fui analisando na minha cabeça O que eu poderia fazer Daquele jogo Para os próximos jogos Para a gente não cometer os mesmos meios Porque a equipe nossa Devido a ter uma qualidade Com jogadores de nível E a gente ter três bases Que a gente consegue alternar E o time praticamente manter A mesma qualidade Eu falei A gente não pode passar nervoso Igual a gente passou Aí veio um outro jogo Que surgiu um jogo contra o Imbaté E o Imbaté é semelhante Ao jogo contra a Tirapina O pessoal ficou tudo lá atrás E a gente em cima Em cima E não fazia o gol E aí eu falei Poxa O que eu posso fazer Eu lembrei Que eu tinha me preparado Naquele outro jogo Para me utilizar Nesse jogo contra a Imbaté Acabou o primeiro tempo Zero a zero O segundo tempo Conversei com os atletas Falei O pessoal está marcando muito pivô Vamos sair um pouco Da frente e abrir O primeiro lance que teve A gente trabalhou A bola na ala Cruzou o pivô No pé da trás Fiz o gol Aí foi um aprendizado Então tipo assim Na hora do nervoso Eu acabei deixando Esse momento Não enxergar E aí eu falei Poxa Eu podia ter feito isso E depois eu falei No outro jogo que tiver Não posso deixar acontecer E foi o que você falou A emoção Como que é controlar Infelizmente como ser humano Eu admiti Eu acabei não conseguindo enxergar Fiquei mais nervoso Com a situação que estava acontecendo Mas já foi a coisa do passado A gente já tem uma galera Participando aqui O Zé Roberto Cobra Está de folga hoje Mas ele está aqui participando Eu falando Que o Alexandre jogando Eu não sei Mas como árbitro Falou que você era fraquinho O Cobra só vai dar trabalho Não tem um juiz Que ele não deu trabalho O ilegal é que E o Cobra estava com a gente Nesse jogo aí Em Batera Nesse jogo de Batera Estava com a gente lá No Cobra E o Cobra Mandou uma pergunta Para você também Marcelo Ele falou Marcelo Você acredita Que a final da Copa EPTV Sendo em Rio Claro A equipe da casa Terá uma ligeira vantagem Em relação ao Aboeno? Eu acredito Que será um jogo Bem complicado Para ambas as equipes Não é fácil Você jogar na casa Do adversário Com a torcida Com a pressão A ilustração toda Voltada para Rio Claro Mas a nossa equipe É forte Resistente Experientes De grandes finais Da EPTV também Acho que vai dar um pega Difícil também Para Rio Claro Eu acredito na minha equipe Legal O Paulinho Bezerra Também está aqui participando Falando o que é isso Time grande Só tem fera aqui na live Aí está falando Que o Alexandre É igual o Guardiola Que é um grande treinador Ô Paulinho Obrigado Obrigado Olha que moral Quem sabe um dia Podemos chegar lá Tem que sonhar Se não sonhar Não alcança Exatamente E a gente estava até comentando Aqui nos bastidores Do jogo Do Aze Basquete Que jogou com o São José Acabou perdendo a final A gente estava comentando Dos jogos do Brasileirão As brigas Entre as próprias torcidas Vocês acham que Por exemplo Vocês jogando em Rio Claro Contra o time da casa Tendo a torcida deles contra Você acha que pode ser Um diferencial A torcida E a torcida Queria fazer uma pressão A mais E até desnecessária Para um árbitro Eu acredito assim A gente já passou momentos Na própria TTV No passado Contra a Descalvado E o Descalvado Mas numa fase anterior A essa Não era uma final Numa quarta de final A gente jogou com eles lá E a torcida Infelizmente Naquela partida Influenciou Porque jogo na casa deles Nossa equipe Era superior até lateral Que era lateral O juiz estava dando falta Nossa e não era Então assim Acredito que nesse jogo Contra o Rio Claro Uma porque a TV Vai estar ao vivo Para a arbitragem Que está fazendo É um currículo deles também Que eles estão no jogo Então qualquer falha Qualquer erro Que eles cometerem Eles vão estar na mídia também Então acredito que assim Tomara que a IPTV Coloque em Não sabemos quem vai ser a arbitragem Coloque a arbitragem de nível Que tem alguns árbitros De qualidade aí Para apitar essa final E a torcida Pode até influenciar A gente acredita Por ser na casa deles Segundo a IPTV Passou para nós Vai ter o policiamento Vai ter a guarda Vai ter uma segurança Principalmente para os atletas Porque em Descalvário Quando a gente jogou A gente teve problema Inclusive O torcedor tentou puxar Eu assim Fui a moça Na tela de proteção Tentou puxar Eu assim Até acabei Soltando um tapa nele Assim E quase que a partida Não termina E o pessoal Que ia invadir E a gente ainda Mas ele estava bêbido Estava alterado Acredito que nesse jogo A nossa equipe Igual o Marcelo Flama É uma equipe Já experiente O pessoal Já que já participou Para outras cidades Para outros municípios Já foram campeões Já jogaram Outros campeonatos de nível Acredito que a gente Vamos saber administrar E tomar essa pressão No freio em cima Exatamente Marcelo E você que é Como você estava contando Você seguiu aí O projeto do seu irmão Como que é para você? O que a gente vê no basquete Agora voltando A ter investimento O futebol Que agora tem esses investimentos Bem maiores Como que você vê o futsal Agora com esses campeonatos A própria taça IPTV Fazendo essas taças Todos os anos Fortalece Para conseguir mais patrocinadores Como que você vê O crescimento do investimento No futsal? Após uma conquista A gente almeja Sempre que os patrocinadores Que estão visualizando Esse mercado De futsal crescendo Eles possam estar Nos ajudando Nos apoiando Porque não é muito difícil Cara Muito difícil Se conquistar Os corações Das empresas Sabendo que as dificuldades Hoje no mercado De trabalho Está muito difícil Proprio mesmo A parte de vendas Está muito complicado Mas hoje Eles vendo Que o nosso trabalho Está sendo bem executado Dentro de quadra Eu acredito Que a possibilidade De reconhecer Meu trabalho Junto com o Alexandre Junto com alguns amigos Também Que estão nos apoiando Na Tape na mídia E outros Outros amigos Também que estão por fora Por trás da equipe Também nos ajudando Acredito que a facilidade Para nós encontrar Mais patrocinadores Em divulgar marcas Das outras empresas Que estão chegando Com a gente Agora na grande final Acredito que A tendência a crescer Esse movimento E a gente fazer Novos patrocinadores também Que venham nos ajudar Nos seguintes campeonatos Inclusive Nós temos aí Uma Supercopa Pela frente Buscando também O Campeonato da Liga De sal Pela frente também A gente vai almejar Agora na Supercopa Ganhando a Supercopa A gente vai almejar Fazer o Campeonato da Liga É, foi exatamente A pergunta Que o Cobra Acabou de fazer Acabando A CPTV Quais os planos futuros Do time Que tem gabarito Para jogar Torneias maiores Perfeitamente Cobra Obrigado por lembrar É o seguinte Agora A próxima etapa Agora Acho que daqui 30, 40 dias A gente vai ter Uma nova reunião Com a emissora da IPTV Para a gente fazer O trame todo Para a disputa da Copa Supercopa E depois O seguinte A gente tem As ideias Para o futuro A gente fazer um trabalho E trazer um grande patrocinador Para a gente fazer A Liga Paulista Melhor É, só complementando É, Federação Paulista A Liga Paulista É o que a Araraquara Hoje disputa, né E a IPTV Só complementando Para o Marcelo Falou A IPTV Ela fez uma parceria Com a Federação Paulista E a Federação Paulista Está Cedendo A vaga Para os finalistas Aí Está participando Inclusive Até veio o convite Para nós Está participando Do campeonato Então o projeto É IPTV Como a gente já ganhou A vaga para a Copa dos Campeões Copa dos Campeões E depois A Federação Paulista É o trabalho Que é um sonho Que a gente vem Correndo atrás Em qualquer maior dificuldade Que vocês acharam Para chegar Até essa final E Se os atletas Como vocês estão Preparando os atletas Para eles chegarem Agora com a cabeça Centrada E não deixar que a euforia Possa atrapalhar O triunfo de vocês O nosso trabalho Foi desenvolvendo Aos poucos Isso começou lá Em 2020 Esse trabalho Esse trabalho Para poder ter dado certo As coisas já terem Que ter encaminhado Lá atrás Para chegar Até 2023 Aos poucos As coisas foram acontecendo Naturalmente Fui buscando recursos Com apoiadores Junto com Alexandre Dias Que é o meu parceiro Tem longas atas E ali Na parte burocrática Da matéria Que é das inscrições Mandando documentos Por e-mail E eu ia atrás Dos participadores E ali aos poucos A equipe foi construindo E levantando O trabalho Para chegar A uma grande final De hoje Que está Na IPTV Mas não é fácil Não é fácil Só eu sei O quanto é difícil Se correr atrás Dos apoiadores Tempo Mas graças a Deus Deu tudo certo O caminho Foi te abrindo E Deus foi nos encaminhando Para uma grande final E aos poucos A equipe Foi se encorpando Dentro das partidas Que o Alexandre mesmo citou Jogos em Tirapina E Baté Contra Gabrião Depois contra Ribão Bonito Jogos difíceis Jogos grandes Com grandes jogadores Do lado adverso também É os poucos aí Que foi se encorpando E com Deus na frente Nós conseguimos Conquistar os pontos Necessários Para chegar Na semifinal E hoje Numa grande final Na casa IPTV Um sonho Que uns anos atrás Já tinha essa Essa ideia Esse projeto De fazer isso E acontecer Foi onde que Lá em 2020 Eu comecei com esse trabalho Já pensando Para 2022 Um fruto Levantado em 2020 Para acontecer Esse fruto E conseguir A cereja do bolo No dia 18 Isso é o mais importante Para a minha vida Junto com a coleção de dias E também Quero levantar também Um agradecimento A uma pessoa maravilhosa Que está sempre dando Nosso apoio aqui Moral Sempre dando A retaguarda É o Zé Luiz O Zé Luiz Ele vem trabalhando Nos bastidores Para nos ajudar Nos apoiar E quero agradecer Ao Zé Luiz Foi um ex-vereador Na cidade Me apoiou Todos os anos Que eu estive no futsal E quero dar um abraço Ao Zé Luiz Nosso apoiador também Muito obrigado Zé Luiz Pelo atenção Pelo carinho Que você tem Comigo Pela força E esse carinho Que você tem Com o futsal Do Buena Andrada Junto com o nosso Prefeito Edinho Silva Obrigado Edinho Silva Obrigado Zé E o O Cobro Está até Perguntando Algo aqui Que gera dúvida Para muitas pessoas Que ele falou aqui Só para que os leigos Entendam Sendo o Buena Um distrito de Araraquara Por que Que há essa separação De equipes É na realidade O que acontece Hoje já existe Um trabalho De longa data Dentro de Araraquara E Buena É um trabalho Que a gente Vem fazendo Ao longo dos anos Mas paralelo No Araraquara Já tem um projeto Com os professores Que fazem parte Da Prefeitura E Buena Não tinha um projeto Então a gente Vem trabalhando O projeto Tanto TV Como Record Tanto que Em 2017 A gente foi Os campeões Da série Oro Da Record Campeonato da TV Também Só que se não É ao vivo Eles gravam E no sábado Eles passam A reprise da partida Então o que acontece Aí já não é nós A nossa parte A gente tem feito Igual o Marcelo Falou Não é fácil O Marcelo É o principal Adelizador Do projeto Como eu te falei Para você anteriormente Ele corre atrás Dos apoiadores E eu tento ajudar Da maneira Mas graças a essa humildade Que ele tem A simplicidade Que ele tem O pessoal tem ajudado Tem apoiado Essa é a maior dificuldade Inclusive Que o Marcelo A maior dificuldade É conseguir recurso Porque para você Ter uma equipe Hoje de qualidade Dentro das cidades Teria que ter um trabalho De 3, 4 anos Com a mesma base Aí você vai conseguir Ter um time de nível Mas difícil Porque a gente teria Que conseguir um trabalho Desde as escolinhas Sub-10 Sub-11 Sub-12 Sub-13 Você vir mantendo Os mesmos meninos Durante 3, 4 anos Para chegar na fase adulto Adolescente e adulto Para quê? Para ter qualidade Ter um time de liga De pegada Para poder representar E hoje a gente sabe Antes da pandemia Começou esse trabalho Inclusive na semana Da pandemia Que lacrou tudo Que fechou 19 de março Alguma coisa assim Os dois filhos meus O André e o Virego O meu filho do meio Mais novo Eles iam representar A Araquara Na Liga Paulista De base Que era um projeto Novo que iniciado E aí fechou tudo Inclusive era a estreia deles Contra o Juventus Um gigantão E não teve mais campeonato Aí não voltou a ter treino Não voltou as coisas A gente não viu mais Então assim Existe essa divisão Não por nossa culpa Por nada É que eles têm O trabalho deles E a gente segue O nosso trabalho paralelo Futuramente Se tiver ideias De sentar e conversar A gente está disponível Porque quanto mais força Você somar Mais longe A gente sabe que vai chegar Sozinho A gente chegar Lá em Bater Em São Carlos De repente juntos A gente chega em São Paulo Contra a esforça melhor E essa equipe de vocês Já é desde 2020 Que ele vem falando Que você está me mantendo Essa equipe Na realidade é assim Em 2019 Teve a última IPTV Em 2020 A gente montou a equipe Porém a IPTV Soltou um comunicado Devido a pandemia Que não poderia ter a competição Durante dois anos Só que a gente conseguiu Manter os mesmos Atletas inscritos Durante esse período Fizemos uma ou duas trocas E como a gente não treina Não tem Então a gente traz um pessoal Que já joga Em uma só cidade Eles já jogam Já e praticam futsal Então eles já praticamente Já estão treinando Durante a semana Não conosco A ideia era Se estivesse próximo a nós Estar treinando junto com nós Mas como eles vêm de fora Então eles treinam lá Eles jogam lá Então eles só vêm para jogo Se a gente tivesse uma estrutura também Igual tem em outras equipes A gente teria essa possibilidade De estar treinando diariamente Todo mundo está acompanhando Mas acho que o começo Para ter uma equipe De qualidade Principalmente do município Começa lá na base Alexandre Você como treinador Vocês classificaram Primeiro para a final Foi a semana passada O segundo jogo Se eu não me engano Que definiu o time Esse tempo que vocês tem De descanso e treino É um ponto positivo Para vocês na final Sabendo que o futsal É aquele jogo intenso E um descanso a mais Pode ajudar? Sim, sim Descanso pode ajudar Porém como eu disse Os jogadores que fazem parte Do grupo Eles estão jogando Já outros campeonatos paralelos Então na realidade Eles não pararam Por exemplo Se fosse uma equipe Que estivesse treinando direto Igual o exemplo Corinthians, Palmeiras Que vão jogar Final de Paulista Final de Libertadores Alguma coisa assim Aí a hora que vai sair Outra semifinal Eles tem intervalo Mas nesse caso não Como a gente não é uma equipe Que está treinando diariamente Os atletas Eles estão treinando Nas cidades deles Nos lugares deles Então para nós É bom que assim A gente tem um tempo Para estudar um pouquinho mais E acompanhar Igual a gente Andou vendo uns vídeos Da equipe adversária Então a gente Estudou algumas jogadas Alguns detalhes Que vai nos ajudar Acredito Na final Vai ser benefício Para nós Então esse tempo Deu para nós estudar Porque teve jogos Para a gente jogar na segunda E depois jogar na quinta Então o período Então o período foi curto Para você analisar A equipe Que você enfrentar Mas o período Assim de descanso É bom Ajuda bastante Legal E o Cobra Está até comentando aqui Que você falou Que ele acompanhou Alguns jogos de vocês Ele está comentando aqui Acompanhei o time de Buena E percebi o tamanho Da dedicação E empenho de vocês Sem falsos elogios Vocês dois são Abnegados Que merecem os parabéns E com toda certeza Eu também Assino embaixo Do que o Cobra diz Porque é difícil Você ver um projeto De futsal Ter Crescimento De ano após ano E colhendo frutos Como vocês estão hoje No final da taça CPTV É E para você ver Para você entender Um pouco de EPTV A gente que está aí Bastante tempo Escutando Praticamente As equipes Que chegam no final As maioria das equipes Tirando um ano Ou outro Isso aí Sem falar besteira São equipes que contratam São equipes que trazem Gastam Investem Alto E nós Na realidade O que a gente fez A gente juntou Os apoiadores Juntou O projeto Que o Marcelo tem Ao longo dos anos A responsabilidade E a gente conseguiu Formar uma equipe De qualidade Falar que existe Um monte de recursos Não existe Existe uma determinação Igual o Cobra viu aí Lá não tem falsidade Lá a gente é verdade É mas é Um é o treinador Outro é o presidente Meu Tem hora que os dois É o treinador Tem hora que os dois Estão mexendo A gente sempre fala assim Tem que respirar os cinco segundos Para a gente não cometer Porque às vezes na ansiedade Naquela euforia Você acaba cometendo um erro Cometendo um agar E eu sempre falo para ele assim Na hora a gente tem que conversar Porque às vezes Na intenção de acertar A gente é Porque às vezes A gente está vendo uma coisa Mas pô O que eu estou vendo é isso Mas não Pera aí Aquilo que eu estou vendo está errado E às vezes naquela ansiedade E assim A nossa equipe Como eu falei para vocês É uma equipe Que ela vem já Ao longo dos anos Os jogadores Nos seus lugares Jogando Já ganharam IPTV Inclusive tem um atleta aí Que acho que é um dos maiores Ganhadores de IPTV O pessoal conhece E hoje faz parte Do grupo nosso E também tem Apoiado Porque a simplicidade Que tanto eu Como esse aqui faz Principalmente esse aqui Ele tem uma simplicidade No detalhe E a preocupação A gente se preocupa Com o pessoal chegar O pessoal se alimentar Porque ele é só chegar E jogar e ir embora Tem tudo Aquele bate-papo Conversar A gente tenta chegar Um pouquinho antes Para ter o tempo Da preparação Porque às vezes Tem lugar que o pessoal chega E joga e vai embora Cada um acabou Acabou Não se conversa Não se conversa Aí a gente criou Um ambiente familiar Então a gente sempre fala Que a família é bueno Então não é Somente uma equipe de futsal Que está jogando IPTV A família é bueno Porque teve Esse mesmo pessoal Que já jogou Para outras cidades Falou Rapaz Nenhum lugar que a gente chegou A gente viu Essa simplicidade Porque vai lá Meu filho Vai lá minha esposa Vai lá a família dele Está lá junto Carrega a caixa d'água Pega a água Abre o copo d'água O vetorede Tem que colocar o ban Coloca Faixa o uniforme Recolhe Então quem geralmente Faz isso é família É simplicidade Se tiver que Igual eu falo para eles Tem que carregar a caixa Não carrega Não é porque a gente está fazendo Está à frente do projeto Que a gente vai fazer Não A gente faz Lembra um dia que o cobra Estava lá Com a correria Para instalar o cabo Lá embaixo da força Para conectar lá em cima Eu subi e escada Descia E o pessoal esperando E o pessoal esperando lá no vestiário Para fazer a prevenção Para conversar A gente faz É de coração Que a gente faz Aqui não tem interesse Em ganhar dinheiro E ficar rico Nada Pelo contrário É fazer um negócio Bem feito E se as pessoas Fizerem de coração Bem feito Tem resultado O resultado está Estamos numa final Legal Alexandre Você que tem Seus filhos Que também Jogam futebol Eu já te conheço Há um tempo Você sempre gostou De esporte O que te motiva Como treinador A continuar Estar nesse projeto E estar cada vez mais Subindo degrau A degrau Com esse time Hoje é assim Até emocionante Que eu vou te falar Faz muitos anos O Marcelo contou Um pouco da história dele E um pouco da minha história Que o Paulinho Até conheço também Acreditei Mas algum pessoal Já conhece a minha história Eu Há muitos anos Eu jogava E jogava Logo que eu casei Eu jogava Deixava a semana inteira Tinha jogo a semana inteira E aí Teve um determinado Momento lá Que a gente montou Uma equipe E o treinador Pisou na bola E eu sempre Como eu sempre gostei Sempre fui E falei Próximo campeonato Eu vou de treinador E aí eu assumi E isso daí Foi em Nova Europa Por Nova Europa Pelo amigo Donizete Lá da equipe Do Tolar E eu fiquei Acho que uns 10 anos Temos vários campeonatos Campeonatos de nível De EPTV A gente conquistou lá E foi onde começou A minha carreira Só que se existe Um período Que tem hora Que as coisas Não acontecem Do jeito que você imagina Você vai desanimando E eu desanimei um período Pensei até em parar Até em desistir Por causa de falta de apoio As pessoas Com mentira Com enganação E a gente vai Se dedica A tudo Muitas vezes deixei A Nayara Com as crianças Na igreja Para voltar de carona Peguei meu carro Levei um monte de gente E às vezes Ninguém reconhecia Eu nunca fiz por dinheiro Para ganhar dinheiro Porque eu nunca ganhei dinheiro Pelo contrário Gastei E não gastei pouco Ao longo dos anos E eu não abandono Por dois motivos Três Primeiramente por Deus Que Deus tem colocado No meu coração Pelos meus filhos Que eu tenho tentado Passar algo para eles Fora da realidade Assim instruir eles Porque eles Nasceram Jogando Vindo atrás de futebol De futsal Comigo E por esse cara Por esse cara aqui Por esse cara que faz Esse cara Ele não dirige Ele não tem carta Mas a força de vontade A garra que ele tem Com esse projeto Igual eu falo para ele Falei Minha família sabe O que esse cara faz aqui Sozinho Ele não vai conseguir Então eu somo força Com ele Somo força com mais dois Para chegar Então um dos motivos Para não abandonar O projeto Porque TV Seria a parceria Que eu tenho com ele É humildade Porque ele é simples Se a gente fala Vamos limpar Vamos carregar Vamos pedir lá No semáforo Para ajudar o time Vamos Ele já fez Ripa na casa dele De geladeira De TV Já fez coisas Que outras pessoas Que entre aspas Se acham que tem um status Não fez E nunca vão fazer Mas ele fez Porque é de verdade Então isso é o que motiva A gente Porque quando você está Em projeto Que às vezes tem interesse Somente em dinheiro Tem interesse em outras coisas De sacanagem Chega uma hora Que a gente fala Isso não é para mim Uma que eu sou servo de Deus também Eu sempre coloco Deus Na frente dos meus projetos E dá a resposta Abençoando Porque chegar onde a gente chegou Hoje Estar numa final de IPTV Pais É sonho de muitos Tem muitos aí Que investem mil de dinheiro Coloca Que nunca chegou Então Deus nos abençoe E por isso que eu não desisto Por Deus Pelos meus filhos E por esse amigo Que eu tenho aqui Que é um amigo Para a minha vida toda Obrigado Estamos juntos E o Dan está aqui Participando também Ele perguntou Quais os pontos fortes Do seu time E os pontos fortes Que você já observou Da equipe do Rio Claro E sua expectativa Para o jogo É A equipe de Rio Claro É uma equipe Que a gente observou Que tem um contra-ataque Mortal Nas partidas Que eles jogaram Eles deixaram lá E o contra-ataque deles Foi culminante Inclusive nesse último jogo Da semifinal Contra Porto Ferreira Foi um dos detalhes Que eles sobressaíram Em Porto Ferreira Porto Ferreira Foi para cima No contra-ataque Eles resolveram Isso aí é tipo Dois, três Contra dois E sempre sobrava um Hoje o ponto forte Da nossa equipe É o entrosamento Hoje a gente tem Três bases E as três bases Que a gente tem hoje São três bases entrosadas Então acho que o ponto forte Nosso hoje É o entrosamento Porque tem hora Que o nosso fixo Vai fazer o gol Tem hora que o nosso pivô Vai fazer o gol Tem hora que o ala Vai fazer o gol Tem hora que o goleiro Vai arremessar Para desviar E fazer o gol Então o conjunto Hoje acho que é O ponto forte nosso Legal E tem uma outra pergunta Qual o sonho de vocês Em relação ao time E ao futuro de vocês Como dirigentes Sonho nosso É almejar Uma Liga Paulista Uma Liga Paulista É a superação O troféu maior Que eu pretendo seguir E através da IPTV Supercopa Campeonato da Liga Que ele vai fazer E não saberemos Quem vai participar Mas o campeão da Supercopa Ele vai participar Dessa Copa Que a Federação vai fazer E é Fazer patrocinadores Para nos ajudar Nos apoiar Para que a gente consiga Financeiro grande Para poder fazer Uma Liga Paulista Que é o meu sonho Levar Deixando junto comigo também Legal A gente tem aqui O Rodrigo Soró Participando também Falando boa noite meninos Na audiência sempre Alexandre Entendo muito de bola E salão E Marcelo Um abnegado de esportes Pessoas do bem Merecem esse título Abraços Do sempre amigo Rodrigo Soró Obrigado Rodrigo Obrigado Obrigado Atenção pela força Pela apoio Que você sempre nos deu Gratidão Gratidão Que é o que eu peço Deus na frente Sem Deus nós não somos nada Projeto aí também O Soró Também conviveu comigo Na Passa Record E sal também Nós nos consagramos Campeões 2017 O Rodrigo também Estava com nós Junto com Com a A torcida Coração Coração Grenat E depois Veio outras torcidas Também que ele Nos trouxe Para nos apoiar Só gratidão Com o Rodrigo Soró Um parceiro Grande abraço Gente do bem também Guerreiro que nem a gente Soró É gente boa Marcelo E para Como você falou Após a Taça Eptv Vocês tem Outros campeonatos Outros projetos E para quem está assistindo Quem vai assistir depois E quer apoiar O projeto de vocês Quer ajudar De alguma forma Como patrocínio Ou doando Algum valor Para ajudar vocês Como que faz É só entrar em contato Comigo No telefone 9 8187 1214 Falou com o Marcelo E também o Alexandre Pode passar o telefone dele Também O contato dele Também Que dá igualdade Também A gente tem essa Nenhuma parceria Confiança Que quem entra em contato Com o Alexandre Também E pedir também Um contrato Também A gente vai fazer um contrato Assinado Para ambas as partes Vamos fazer um trabalho bacana Um valor parcelado Um valor que ele consiga pagar Também Para nos apoiar Nos futuros campeonatos Da IPTV Supercopa E a liga Que vem pela frente O projeto vai ser bem Ambicioso Para mim Legal Samo Tem uma outra pergunta aqui Para 2023 Você já tem Algum calendário De competições fixas Ou ainda depende Do calendário Desse ano É Na realidade Depende desse ano Porque Como teve dois anos De pandemia Então a gente Sempre estava trabalhando A IPTV E trabalhando record E esses dois últimos anos Que não teve Devido a pandemia A gente Teve algumas ideias Isso daí É criar uma escada É degrau por degrau Então qual foi o primeiro passo Hoje foi a IPTV Conseguimos alcançar A IPTV Ela deu a vaga Para a Copa dos Campeões Vamos trabalhar Próximo passo É a federação Então assim Para 2023 Ainda não tem Um calendário determinado Porque esse ano A gente tem Essas etapas Para cumprir Então se tudo ocorrer Conforme a gente acredita Que vai dar certo Provavelmente Ano que vem O projeto Vai ser um projeto Maior Igual você Até comentou Aí Obrigado Pela oportunidade De estar comentando Quem quiser apoiar Sabe É um projeto sério É um projeto Que a gente não brinca Que não tem Malandrar Se vai ser branco No branco Preto No preto É transparente É que ninguém Não se fala a ninguém Não É que mostra E até faz o convite Para conviver junto Para acompanhar Então família que é Porque a gente sabe Que muitas vezes As pessoas não apoiam Porque sabem Que o pessoal Tem sacanagem Não adianta falar nomes Nem apontar Mas cada um sabe Quando ouve Sabe o que fez E sabe o que é Que a gente está dizendo Quer dizer Projetos sérios Hoje a gente tem Não é porque é um projeto nosso É porque faz mais de Doze, treze, quinze anos Que a gente está à frente No passado A gente era até adversário Por equipe Com a equipe dele Com a equipe A outra equipe E depois a gente juntou força Quer dizer A gente ganhava títulos Ele ganhava Eu ganhava Quando a gente juntou A gente ficou mais forte Porque a gente tinha Um conhecimento Tinha uma bagagem Linda das equipes Que a gente estava E as equipes boas Então a gente trouxe Esse projeto Por isso que o projeto Hoje ficou desse tamanho E a tendência é crescer Como o Marcelo falou Ele tem um sonho Só que não dá Para a gente pular Do primeiro degrau No último Para chegar no sonho Então a gente está passando As etapas O calendário para 2023 A gente não tem Mas a gente tem projetos Para 2023 Ter o calendário Fechado Depois desses degraus Que a gente está aqui hoje Legal O Joey está aqui A gente iria um dia A gente irá um dia Ver A gente ver Sorocaba Corência Barbosa Jogando no gigantão Contra Bueno Olha Vou falar assim Depois o Marcelo Até pode complementar Acho que é um sonho De Para o futuro Um sonho A Deus Pertence A gente sonha Porque Bueno Na realidade É um projeto Que não come nascer hoje Então devido aos anos Que nasceu A gente tem um pessoal Que já apoia A gente faz um bom tempo Sabe do trabalho Então a gente almeja Sempre algo grande Então assim Falar que é impossível Não Falar que hoje Agora é possível Não Por causa de recurso E todo um trâmite Que tem que ser feito Todo um bastidor Que tem que ser trabalhado Porque não é só de emoção A gente pegar e falar Não A gente vai jogar A gente vai disputar Hoje não temos Nem recurso Nem condição Mas o trabalho Que a gente construiu Desde o começo Até agora Chegamos A gente acredita Que temos condições De chegar sim A disputar E de repente Num gigantão aí Se tem certeza Que vai ser emoção Para todo mundo Quem sabe De repente Até meus filhos jogando Vai ser mais emoção Com certeza Marcelo Alessandro Queria agradecer A vocês Por terem Topado fazer Esse bate-papo Conosco A gente sempre faz Um bate-papo Curtinho Que é para o convidado Voltar depois Não A gente volta Com certeza Fica aí o convite Para depois Da CPTV Vocês voltarem Falando dos novos campeonatos E é o que a gente fala Para todo mundo O nosso canal aqui Está aberto Para todos os esportes Todos os campeonatos Então quando vocês precisarem Pode dar Um toque para a gente Porque a gente ajuda A divulgar Os jogos A tabela O campeonato E vocês têm Espaço aberto aqui Para divulgar A equipe de vocês Os jogos de vocês Pode falar Eu gostaria De fazer Alguns agradecimentos Se permitir Com certeza Alguns apoiadores De longas datas Está sempre Nós Acreditamos Sempre no meu trabalho Também de dedicação Faço pelo amor Faço com carinho São pessoas maravilhosas Que me entenderam Quando fui pedir Um apoio Uma ajuda financeira Me ajudaram O valor é indiscutível Valores altos Valores que dá Para mim Um pouquinho de cada um Me ajudar A fazer esse campeonato E aos poucos A gente conseguiu A apoiadores Que viemos conseguir Fazer esse campeonato O custo não foi Não ficou barato Mas conseguimos Fazer esse campeonato Então quero Primeiramente agradecer São Paulo Dona Sônia As calcinhas douradas São os principais Aposicionadores Que é de Boinha de Andrada Que é onde a equipe Se encontra hoje No patamar que está É devido a eles São Paulo e Dona Sônia As coxinhas douradas E também Em seguida O seu Toninho da Borsari Alexandre Borsari Eles também Sempre acreditam No meu trabalho Na minha dedicação Também hoje Tem um parceiro novo Que entrou E em frente de cabeça Acredito no meu trabalho É o Silvio da Nova Bate Silvio Um abraço Prazer Acredito sempre No seu trabalho Também Que você é digno Do seu trabalho Muito obrigado Por acreditar No meu trabalho Quero que Pessoamente Cara Eu desejo Feliz Que a sua esposa Saia dessa situação Logo Silvio Estou orando por ela Silvio Gratidão sempre Jamais Esquecerei você Silvio O trabalho que você fez Comigo De 2020 Até hoje 2022 Jamais Esquecerei você Junto com você Silvio da Nova Bate E você agora Está nos trazendo Mais apoiadores O nosso amigo O nosso amigo Beto Da Dapec Agradeço muito O Beto Também da Dapec Com esse apoio Estamos dando Para essa grande final Do dia 18 Inregulado Obrigado Obrigado De coração Gostaria de passar a palavra Para o Alexandre E poder falar também De alguns outros Apoiadores Que estão nos ajudando Obrigado a todos Primeiramente Obrigado pela oportunidade Que você está dando Parabenizar pelo canal Pelo trabalho Eu acho que A tendência Agora é Esse tipo de trabalho Esse tipo de canal Fazer o trabalho Eu acompanhava Mas acompanhava Meio distante Devido a correria Depois do convite Que você fez Eu fui olhar no detalhe E vi ali Que várias celebridades Passaram por aqui Até um orgulho Até nos emociona A gente está tendo A oportunidade De estar aqui Onde várias pessoas Renomadas Tanto na parte do esporte Como na parte do jornalismo Como a gente viu Obrigado por essa oportunidade Igual o Marcelo falou Agradecer alguns Apoiadores também Metcaps aí Que veio para somar Com a gente também Agora nessa Para CPTV E nos projetos futuros Que a gente está junto também Oxiara Agrodugo Fernando do Quero Quero Lá Parceraço Fechou com a gente lá atrás Depois da hora que a gente chegou Foi conversar Falou que está fechado Ajudou a gente muito São pessoas aí Que a gente não pode esquecer A Lea Turismo O seu Carlos Da Lea Turismo também São apoiadores De longa data E até a gente pede desculpa Que não dá para falar São vários apoiadores Que a gente tem E a gente agradecer De coração Porque esse tipo De oportunidade Outros lugares Que a gente sabe Que tem na cidade Poderiam fazer também Eu acho que assim Agora eu disse Eu sozinho E o Marcelo A gente vai chegar num lugar A gente somando força Com vocês A gente vai mais longe E eu tenho certeza Se todo mundo entender Dessa maneira O esporte cresce Não é nosso É nossa imagem É o esporte A gente tem que pensar Igual eu sempre penso Nos esportes Meus filhos Os meus netos Os bisnetos Se a gente não fazer Alguma coisa hoje Como que estará Essa geração amanhã E o esporte É um caminho Que tira das drogas Tira da malandragem Do roubo Das coisas Então acho que A gente fazer um bom trabalho É até bacana Que hoje a gente não tem Um projeto de escolinhas Então a gente Futuramente A gente tem essa ideia De ter os projetos De escolinhas De bueno Porque a gente tem amigos Tem parentes Que fazem parte do projeto E tem crianças A gente gostaria Mas isso é um projeto Lá na frente Então tem as etapas Então a gente pensa Nesse projeto Só que a gente está vivendo hoje Hoje o que nós estamos vivendo? Afinal Deve estar a CPTV E pra gente Tenho certeza Se Deus quiser Deus vai nos abençoar Vai ser uma excelente partida Depois desse momento Muitas coisas boas Vai acontecer também Já está acontecendo Essas oportunidades Que hoje a gente está tendo É graças a esse trabalho Que a gente chegou E alcançando Gostaria de falar mais De alguns apoiadores Que não posso esquecer De nenhum deles Que são todos que Fizeram essa história lá atrás Gostaria de agradecer também O meu patrão Arthur Arthur da Grimac 26 anos de Grimac Me ajudando Me ajudando ele Me apoiando no futsal Também agradecer também Ao Wagner E ao Siara Também acreditou Rodinei Acreditou no meu trabalho Nas minhas palavras Quando eu fui Falar com eles Me atenderam Super bem Obrigado Wagner Obrigado Rodinei Também a Mônica Da Bela Pizza Também Bela Mônica Lá da Vale do Sol Agradecer ela também Que pôde me dar Essa atenção Lá atrás E hoje estou Gratidão com ela E com o seu esposo Anderson Muito obrigado Pelo apoio Ao futsal do Moreno Obrigado É isso aí Agradecer também Aos nossos patrocinadores Que tem Nos ajudado aí Nesse Mais de um ano Que a gente tem No nosso canal A Torre Forte Lá do Vale do Sol A Boi Brabo O Shopping da Carne Que fica ali Na Rua 1 A Trindade Planejados Que fez essa mesa Aqui pra nós No nosso estúdio A Pósfer E a Hamburgueria A Hamburgueria Pertute A melhor hamburgueria Aqui da cidade De Araraquara E lembrando Vou já aproveitar O Alexandre E o Marcelo Pra quem assiste Nosso podcast Aqui Gosta de um lanche É só ir lá No Pertute Falar Que acompanha O nosso Toque de bola Aqui Que ele tem O cupom De desconto Que é Toque de bola 10 Então dá pra ir lá Sozinho Ou com a família Come o lanche E ainda ganha Um desconto No final Usando o nosso Cupom Então agradecer Também ao Tiago Lá do Pertute Que é um parceiro Nosso Que entrou Pra abraçar O projeto E mantém A gente aqui Parabéns É isso aí Inclusive Além dele Faz esse trabalho Maravilhoso Com vocês Ele tem que ser Como o Alexandre Estou Fernando Que eu quero também É um parceiraço De longas d'á Que sempre confiou No meu trabalho também Obrigado Fernando Um abraço Obrigado Neto E parabéns Parabéns É isso aí Vocês também Parabéns Prazer em conhecê-los Se vocês Hoje E não tem como Não dar certo Quem falou Deus vai abençoar Já abençoou Porque vocês Praticamente Sem recursos Sem condição E estão conseguindo Atingir o objetivo De vocês Então Mas por que isso? Porque vocês Estão colocando Em primeiro lugar Deus Deus na frente Deus na frente Deus Ele protege Você na hora Você precisa Daquele alcance Deus abriu esse caminho Pra mim Na última hora Os 47 minutos Do segundo tempo Porque eu precisei Deus alcançou Esse objetivo Pra mim Só tem que agradecer a ele É isso que ele faz Quando a gente tem É fácil acreditar Uma homenagem E justamente Nessa hora Da competição Veio um lembrante De eu tirar Uma foto Da carteira Eu fiz uma homenagem A ele No final de ano Quando ele partiu E fiz umas camisas Com a foto Do meu pai E lá atrás Nesse projeto De 2020 Pra 2002 Não tinha Essa ideia Mas quando aconteceu Em 2022 Esse projeto Eu perdi meu pai E hoje Meu pai está Bem Está caminhando Né E a gente está Ciente do que Está acontecendo Lá com ele Está bem Quem é melhor Que está aqui Eu lancei uma camisa Com a Com a Do meu pai Todos os jogos Que Tivemos Na competição Foi Deus Que me colocou Nesse ginásio Com essa camisa E me levou Numa grande final Então essa homenagem Que eu fiz Ao meu pai Que no dia 18 Estarei com essa camisa Numa grande final E vou poder mostrar Pra milhares de pessoas Amigos Parentes Primas Primos Meu pai está Comigo Nesse momento único Na minha vida Obrigado meu pai Te amo Te amo É isso aí Como a gente falou Fica o convite aqui Pra depois da CPTV Vocês retornarem Quem sabe Com uma camisa Do título Pra gente pendurar Aqui no nosso estúdio Também E falar os novos Projetos aí E a gente No que puder ajudar Pode contar com a gente Pra divulgar Ajudar vocês aí A crescer cada vez mais Será um prazer Se Deus quiser A gente vai Vamos voltar sim Obrigado pelo convite A parceria começou A partir desse convite Agora Obrigado Está feito Igual falei pra vocês No início É ser humano Vocês estão vendo aqui Que não existe invenção Quem está acompanhando Sabe disso Por isso que a gente fala Que a gente não desiste Porque não tem Derrongas Invenção da história É ser humano Simplicidade E por essa simplicidade Que Deus tem abençoado Ser verdadeiro Quem conhece a palavra Sabe Que o coração Puro e verdadeiro Agrada a Deus E a Deus abençoa Onde existe verdade Não existe mentira Não existe invenção Igual o Samir Falou Que sem Deus A gente não é nada Não estamos aqui Pra pregar Mas isso é um exemplo De que quando você Confia em Deus Deus abençoa O resultado está aí Se não existe Deus Não tem nada contra Quem crê Quem não crê Eu creio Eu sei que eu creio A gente crê E quem está junto Com a gente Crê também Lá dentro do vestiário O pessoal fala Sem Deus Não somos nada E o resultado está aí Então é um exemplo Para a vida das pessoas também Não somente Para o futebol Para o pessoal É um exemplo A gente tendo Deus Com certeza Deus vai abençoar E o que a gente Estava aqui no estúdio Tenho certeza Que futuramente Será algo muito maior Do que até vocês sonharam E iniciou o projeto Conheço você De longa data Sei o batalhador que você é Sabe que estou conhecendo hoje Eu vi que soma com você É um batalhador também É um pai Até conheci você Se não era nem pai E logo veio Da surpresa Em seguida Bacana Mesmo de longe Acompanhei Meus parabéns também Saiba muito Eu quero também Pedir uma palavrinha Para vocês também Não posso esquecer Desse pessoal Pessoal de Bocana O Ju O Geo E o Vandão Também que Sempre aqui De todo o nosso trabalho Hoje o Dadalto Novo integrante Da nossa equipe Saúde Boinha Grada O Michel também Lá de Jaú E lembrar também Do Matheus Nosso Maior jogador Hoje Foi ele que Que trouxe Esse elenco Para nós também Agradecer a todos os jogadores Que acreditaram nesse projeto Pessoal de São Paulo Que acreditou Que todos os jogos Eles vêm Nessa pista Arriscando as suas vidas Para fazer esse trabalho Para o Boa e de Andrada A vocês todos os jogadores Muito obrigado Só agradecimento Que nesse dia 18 Nós seremos E venceremos Porque Deus quer Deus é o maior de todos Vamos entrar em quadra Vamos fazer o melhor de ti E vamos conquistar Um grande título E por mim E pelo Alexandre aqui E pelas nossas famílias Lembre-se Dos seus filhos Lembre-se Das suas esposas Que estarão torcendo por vocês A nossa família Boa e de Andrada Estará junto com vocês Muito obrigado Matheus A todos São Paulo Luizão Macabeu O Felipe O Ju Geu Radalto Michel Marquinhos Grande parceiro A todos Todos do Eneco Rubinho Também nosso parceiro Aqui do Vale do Sol Eu jamais esquecerei de todos Esse projeto de 2022 É o único para mim Essa camisa de Boa e de Andrada Vai ser inesquecível Terei essa camisa Com todos os autógrafos Com todos vocês Eternizada No meu coração Obrigado E a gente finaliza Com a mensagem aqui Do João Paulo Moreira Rumo ao título inédito Fica o convite A todos Nos seguirem Nossa página No Facebook E no Instagram Bueno Futsal Team Então Marcelo Alexandre Obrigado Mais uma vez Obrigado E vocês tem retorno Garantido aqui Sempre que vocês precisarem Obrigado A todos Que assistiram E compartilhem A live também Porque Às vezes Vocês podem Conhecer alguém Alguém assistir A live E ajudar Esse projeto Que está Colhendo frutos A cada ano Que passa Obrigado Obrigado a todos Boa noite Obrigado Obrigado Obrigado